Livro de Gênesis, Capítulo 13 Abrão e Ló separam-se Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló E nesse tempo, os cananeus e os periseus ainda estavam vivendo ali Um dia, Abrão disse a Ló Nós somos parentes chegados E não é bom que a gente fique brigando Nem que os meus empregados briguem com os seus Vamos nos separar Escolha, a terra está aí, toda ela Se você for para a esquerda, eu irei para a direita Se você for para a direita, eu irei para a esquerda Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão Até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água Era como o Jardim do Senhor ou como a terra do Egito O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste E assim os dois se separaram Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale Ló foi acampando até chegar a Sodoma Onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão De onde você está, olhe bem para o norte e para o sul Para o leste e para o oeste Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre Toda a terra que você está vendo Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó Assim também não será possível contar os seus descendentes Agora vá e ande por esta terra De norte a sul e de leste a oeste Pois eu a darei a você Assim Abrão desarmou o seu acampamento E foi morar perto das árvores sagradas de Manri Na cidade de Hebron E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor Vem, o Senhor Como é o Senhor! Amém. Amém.